Quando a gente vai para os cursos é que a diferença fica mais clara. Um vigilante hoje armado, sindicalizado, em empresas legais, constituídas pela Polícia Federal e com todas as regras, deve ficar hoje um vigilante armado, hoje em torno de praticamente um serviço de 8 horas, em torno de 4, 5 mil reais. Se você investir em segurança eletrônica, mesmo com câmeras IP de alta resolução, fizer vídeo monitoramento no seu comércio e ter N coisas que a segurança eletrônica pode acrescentar, você não vai pagar mais do que em torno de uns 400, 500 reais, dependendo do tamanho do imóvel, mesmo já tendo investido em segurança eletrônica, com câmeras de alta resolução e sistemas de alarme de alta credibilidade. Então a diferença hoje é praticamente segurança eletrônica é 10% do valor da segurança de vigilantes armados. A questão da popularização da segurança eletrônica é hoje o que mais impressiona a gente. No início, quando a gente começou em 1999, realmente o preço do sistema eletrônico de segurança, o preço do sistema eletrônico de segurança, o preço do sistema eletrônico de segurança, a empresa não tinha condições de comprar um grande número de equipamentos para alocar para o cliente, para tirar esse custo dele, porque os equipamentos eram muito caros. Com o passar do tempo, a queda do dólar foi muito importante para isso, os equipamentos, a grande maioria, 80% dos equipamentos são importáveis, então está muito preso à questão do dólar, o dólar caiu, houve uma grande facilidade das empresas de monitoramento, segurança eletrônica, poderem alocar os equipamentos. Isso é que houve um grande salto no número de clientes e uma grande entrada da classe B, C e até D para entrar nesse mercado para ser nossos clientes. Então foi essa a forma da queda do dólar e as empresas entenderem que elas tinham que passar a alocar os equipamentos e não mais vender os equipamentos para o cliente, que atraiu, que deu realmente muito. Bom, hoje a gente não tem impedimento assim praticamente mais nenhum de geograficamente em algum local que é impossibilitado de colocar dentro da sede do Teoflotone ou mesmo em outra cidade, porque os sistemas evoluíram tanto que antigamente a gente só tinha um veículo de comunicação. O que eu falo de veículo de comunicação? A central está instalada no imóvel de cliente e ali ela precisa de um veículo de comunicação para mandar mensagem de alarme, de armada e N mensagens que a central manda. Ou seria telefone, logo no início só tinha esse veículo de comunicação, logo em seguida nós fomos criando um sistema de sistema de GPRS, que é ligações através de uma linha de celular e o sistema que hoje é de internet. Então, hoje a gente tem três sistemas de comunicação viáveis para que o seu cliente não tenha determinado sistema, uma construção, por exemplo, instala o GPRS, não tem linha fixa. Se o seu cliente já tem uma linha fixa e quer mais, agregar mais segurança ao seu imóvel, ele também pluga na central linha fixa, ou GPRS, ou mais a internet. Isso tudo que é a segurança do imóvel está vinculada a uma dessas comunicações. Quanto mais você tiver backup de comunicação, melhor o seu imóvel está protegido. Bom, a questão da zona rural, a gente vê uma carência muito grande. Realmente, a migração de furtos e de roubos, elas migraram realmente para fazendas, comércio pequeno, cidades minúsculas mesmo, e principalmente para fazendas. O índice de furtos e de queixas e de clientes que nos procuram para colocar sistema de câmara em fazenda, a larga em fazenda, é muito grande. Então, a gente vê que houve uma procura muito grande, logo no início da empresa, nos primeiros anos não existia. Mas, de uns 3, 4 anos para cá, a situação parece que ficou bem desconfortável em fazendas. As pessoas se sentem muito desprotegidas completamente, porque não há uma patrulha em fazenda, não há uma viatura passando. Realmente, a gente escuta casos e instala lá determinadas pessoas no meio rural, que é bem inseguro a vida deles nessas regiões. A questão das cidades circunvizinhas, elas também, não há impedimento nenhum assim que possa haver na área de tecnologia, que possa impedir, que fique vulnerável o serviço, porque ele é instalado em Ataleia ou hipoteca, que seja. O grande problema, Alberto, é que nesses locais a gente não tem o fator do ronda nosso no local para chegar mais rápido. A gente depende de acionar a PM do local, que muitas vezes, ora não tem viatura, ora não tem nem trabalho noturno em algumas cidades. E aí fica comprometido o serviço nesse sentido. Não da tecnologia, não. A tecnologia funciona em qualquer distância. Outra grande novidade que nós estamos trazendo aí e que o mercado já se colocou, já colocou isso há uns 3 anos já, são os controles de acesso biométricos. O que é isso? Biometria consiste em sensores de captar alguma especificidade do corpo do ser humano. Por exemplo, a íris, que é singular, que a sua íris não vai ser igual à íris de ninguém. É a digital, que a margem está em 0,0004%. Então, essas biometrias estão sendo utilizadas em controle de acesso justamente para impedir fraudes. Hoje nós temos um leitor biométrico e eu tenho um em minha casa. Minha residência não carrega mais chave, a gente não precisa mais carregar a chave. A margem de erro está entre 0,004%. Então, ele consegue identificar o meu dedo, a minha digital, em menos de um segundo, com uma margem de erro menor do que uma chave. Até uma chave clonada dá uma margem de erro maior do que essa. Então, isso aí você tem total acesso. Isso também fica o lado da larga. Quer dizer, a pessoa colocou o dedo lá. Se houver negativação, já é informado para o cliente monitorado que alguém tentou entrar e a senha, a leitora negou, porque a digital é outra. Então, é um sistema que está entrando com muita força para hospitais, para rede bancária, para residências normais, só do fato de você não precisar mais carregar nem cartão, nem chave, nem nada mais. A chave é seu dedo.